IFMG Campos Avançado de Piuí quer aumentar a oferta de cursos de graduação e técnico para Piuí e região, como nós já noticiamos na semana passada. Para isso, é necessário que o IFMG passe de Campos Avançado para Campos. Essa mudança depende de autorização do Ministério da Educação em Brasília. Bem, o diretor do IFMG Piuí, Humberto Melo, e também o vereador Júnior Boi, estiveram reunidos com o deputado federal por Minas Gerais, Reginaldo Lopes, solicitando o apoio do deputado. E agora vamos à Brasília, vamos conversar ao vivo com o deputado federal Reginaldo Lopes, deputado federal por Minas Gerais. Deputado, bom dia, muito obrigado por falar ao Jornal da Onda. Deputado, nós estamos aqui esperançosos, aqui em Piuí, para que o IFMG possa se enquadrar na modalidade Campos. O que o senhor pode ajudar para que isso se torne realidade? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria enorme falar no programa Onda, dizer que também é uma alegria enorme poder falar com o nosso povo de Piuí, que eu tenho enorme carinho, toda a nossa região aí, Sudoeste. Primeiro, quero dizer que foi uma alegria receber aqui no gabinete o vereador Boi, nosso diretor Humberto. Eu tenho uma história e um carinho muito especial pelo Instituto Federal de Piuí. É bom sempre lembrar que foi uma iniciativa do nosso grande e saudoso Tata Tomé, que juntos conseguimos convencer o governo federal a implementar aí na cidade um campus da educação federal, um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, e que é, na verdade, o melhor modelo de educação de ensino médio do planeta. É um modelo verticalizado. É uma universidade que o trabalhador, um brasileiro, entra nessa instituição com uma escolaridade pequena e pode sair dela pós-doutor. Ou seja, é uma universidade completa, verticalizada, vocacionada, evidente, para formar jovens do ensino médio. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando com o diretor Humberto para a gente ampliar os cursos verticalizando. Então, a próxima verticalização é a ideia de trazer os cursos da área da saúde. Então, começaremos aí com os cursos integral na área da saúde, depois tecnólico e depois superior. Então, essa é a perspectiva. Tenho convicção que no ano que vem nós vamos começar a ampliar o campus. É um compromisso que eu estou assumindo. Nós temos um carinho enorme e a ideia é transformar esse campus avançado num campus. O que significa na prática? Hoje nós temos 20 professores e 13 técnicos administrativos. Então, nós vamos passar esse campus, essa unidade, para 40 professores e 26 técnicos administrativos. Com mais 5 professores, nós já iniciamos aí 5 a 8 professores, nós já podemos iniciar aí a área da saúde. Nós já temos aí a engenharia, então nós podemos iniciar a área da saúde. Então, é nesse planejamento que eu estou trabalhando para a gente ampliar aí o nosso Instituto Federal do campus de Piuí. Deputado, o diretor do IFMG, Humberto, ele disse que o campus avançado aqui de Piuí, ele já está em condições de ter o status de campus. E agora, do ponto de vista político, o senhor tem que fazer essa articulação aí em Brasília. Qual que é o trâmite para isso? É no Ministério da Educação? Como é que o senhor vai fazer esse trabalho aí? Eu já solicitei o Ministério da Educação. Os critérios, a cidade enquadra, a cidade é elegível, vamos dizer assim, para sua ampliação. A questão é que nós precisamos ainda aprovar no Congresso Nacional um PL autorizativo para contratação de novos professores e também técnicos administrativos. Então, o presidente Lula, ele anunciou agora o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e agora nós vamos implementar, vamos dizer assim, as metas do novo PAC. O novo PAC tem nove metas, novas diretrizes, e nessa perspectiva, uma das diretrizes é o campo educacional, sei lá, da escola básica, creche, escola municipal, quadra, infraestrutura, para todas as etapas educacionais, mas também ampliação, interiorização e consolidação das universidades e também das escolas técnicas federais. Então, aonde entra a PIUI? Entra na expansão das escolas técnicas federais. Então, agora, o que falta, na verdade, é aprovar o PL, que deve ser enviado nos próximos meses, ao Câmara e Senado, ao Congresso Nacional, aí tem toda uma tramitação, eu acredito que isso vai acontecer lá para metade do ano que vem, aí sim, aprovado esse PL, que permite a contratação de novos professores e técnicos administrativos, administrativos, nós vamos liberar para o campo de PIUI, e aí o campo de PIUI pode iniciar a sua ampliação. Mas também eu quero dialogar depois com o prefeito municipal, na perspectiva de a gente ampliar as parcerias. Eu tive aí o ano passado, me comprometi com um recurso extra-orçamentar de 300 mil reais, nós implementamos a estufa, nós queremos plantar plantas nativas para recuperação e cercamento de matas ciliares, preservação do meio ambiente, a produção de alimentos saudáveis para a população, para as entidades sociais, já estamos produzindo e entregando. Também ampliar a produção, a atividade econômica da cafeicultura, a gente fazer um programa que possa atender aí uns 300, 400 produtores com um X números de sementes, de pés de café, para a gente ampliar a atividade econômica, e também, quem sabe, dentro dessa parceria com o município, nós possamos iniciar mais rápido aí, mais algum curso de ensino médio, com parceria com a prefeitura, que é possível. Então nós estaremos indo aí à cidade, para a gente também estabelecer mais parcerias, e ampliar cada vez mais essa nossa Universidade Federal aí de Piauí, que é essa instituição, Instituto Federal, instituição verticalizada, vocacionada para formar jovens para o ensino médio, mas também tem tecnólicos superiores. Ok, deputado. Nós estamos aqui ansiosos, Piauí e toda a região, com esse avanço do IFMG aqui em Piauí, que atende Piauí, Capitólio, Pimenta, São Roque, Doresópolis, toda essa micro região e também de outras cidades mais distantes, outros estados, pessoas que vêm estudar aqui. Nós estamos oferecendo... Sim. Desculpa, nós estamos oferecendo o ensino médio, nós queremos ampliar a oferta do ensino médio. Tem um dado espetacular da educação brasileira. Hoje, o ensino médio no Brasil tem 8,3 milhões de jovens. Nos institutos federais, nós chegamos à marca de 1,5 milhão. A avaliação internacional, chamada PISA, se fosse avaliar só os estudantes da rede federal, dos institutos, na área das literaturas, por exemplo, nós tínhamos a quarta melhor educação. Na área do português, língua portuguesa, ciência, entre as dez melhores do mundo. E a matemática também, entre as 30 países que têm a melhor educação do mundo. Então, nessa perspectiva, ofertar numa cidade o ensino médio integral, integrado, o ensino médio de sete horas, muda a realidade futura de uma cidade e amplia a oportunidade para os jovens, em especial os jovens de menor poder econômico. Então, com certeza, é uma grande conquista de Piauí, o Instituto Federal, e é um grande instrumento para a gente melhorar a educação da cidade de Piauí. Ok, deputado, muito obrigado pela atenção do senhor. A gente espera, em breve, trazer mais notícias aí sobre a tramitação desse projeto de avanço aqui para o nosso campus. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, muito obrigado e eu que agradeço. Nove horas em ponto, falamos ao vivo, direto de Brasília, com o deputado federal, Reginaldo Lopes. A CIDADE NO BRASIL